Fala pessoal, segunda-feira pós-vitória contra o Curitiba, oito jogos de invencibilidade do Internacional, eu venho aqui pra trazer duas ótimas notícias pra ti, torcedor do Internacional, e uma que não é tão boa assim. Mas antes, lembrando que este canal tem o super apoio da KTO, então se tu quer uma casa de apostas confiável, com odds boas, bom suporte, sabe aquele suporte que se tu tem alguma dúvida, a resposta vem na hora, e também com pagamento via PIX, ou seja, o dinheiro cai na hora na tua conta, cria tua conta na KTO e saca só a barbada, usando o cupom LENON por lá, tu ganha 20% de bônus, é só tu criar tua conta usando o cupom LENON na hora do teu cadastro, 20% extra limitado a R$100 de depósito, ou seja, deposita até 100 pilinha, ganha 20% extra por conta da KTO, pra dar aquela turbinada, pra dar aquele up nas tuas apostas. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Mas vamos lá então começar falando das boas notícias do nosso Internacional. Começando pela partida dessa quarta-feira, isso porque, como eu falei no vídeo de ontem, a tendência é de casa cheia, e até o momento mais de 30 mil ingressos já foram vendidos pra partida então contra o Independiente Medellín. Lembrando que é decisão, o Internacional precisa vencer esse jogo pra se classificar pra próxima fase da Libertadores da América como líder do grupo, ou seja, tendo a vantagem de decidir em casa no mata-mata. Mais de 30 mil colorados já confirmaram presença, teremos casa cheia nessa decisão. E a segunda ótima notícia é que o Inter zerou seu departamento médico. É isso mesmo, tá todo mundo liberado treinando normalmente pra partida contra o Independiente Medellín. O departamento médico do Inter liberou Maurício, Arangues e Depena. O Gabriel tá passando por alguns testes, tá treinando normalmente, mas tá passando por alguns testes físicos, e vai ficar a critério do Mano Menezes relacionar ele ou não pra partida. Pra mim, a melhor notícia de todas essas liberações é justamente do Arangues, porque havia aquela grande incógnita, aquele grande ponto de interrogação. Afinal, o Inter informou uma nova lesão e não deu prazo pra retorno. E agora vem essa informação ótima, maravilhosa, de que Arangues está liberado, tá treinando normalmente. Inter, então, com o departamento médico zerado, todos os jogadores, todos os principais atletas estarão à disposição de Mano Menezes. Ou seja, o Mano poderá colocar força máxima pra esta partida tão decisiva. Eu acredito, obviamente, a tendência é essa, de que tanto Arangues, Depena, Maurício e Gabriel comecem no banco de reservas. Porque há muito tempo sem jogar, passaram por lesões e estão voltando, não vão voltar já como titulares em um jogo tão decisivo, estando fora de ritmo. Mas mesmo assim já dá um up, um ânimo muito grande no banco de reservas do Internacional. Porque ontem, por exemplo, contra o Curitiba, era sofrível. Ontem a gente olhava pro banco de reservas do Inter e não via nada. E isso tem acontecido com certa frequência, mesmo quando o Mano tem quase todos à disposição. Então eleva o patamar, eleva o nível do time do Internacional. E a má notícia envolve Cuéjar. Por que ele? Porque ele é um dos nomes mais falados no Inter desde o início do ano. É alvo de cobiça do Internacional neste momento e o Inter não esconde esse interesse. Mas ele ficou e tem ficado cada vez mais longe do Inter. Como já falei por aqui, é um jogador caro, os valores são muito altos, enfim. Mas agora a situação piorou e foi admitida pelo próprio presidente Alessandro Barcelos nesta passagem por Curitiba enquanto estava por lá conversando com jornalistas. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, disse que é praticamente impossível a contratação do jogador neste momento. Ou seja, nós temos um posicionamento oficial. Por quê? Porque o Corinthians jogou a régua lá em cima. Fez uma proposta de mais de um milhão de reais pelo jogador que o Inter não está disposto a pagar. Lembrando, o Corinthians tem um transfer ban que não pode contratar jogadores, mas a tendência é que resolva, que pague as dívidas e que possa contar com o Cuédiar. Então, neste momento, é interesse do Corinthians oferecer uma fortuna pelo jogador e também é interesse do Cuédiar retornar ao Brasil e jogar no Corinthians. Além disso, o atleta também tem propostas de outros clubes da Arábia Saudita. Ou seja, a concorrência para o Internacional é enorme com clubes que têm mais dinheiro e que podem oferecer mais dinheiro para o Cuédiar. Então, confirmado pelo presidente do Esporte Clube Internacional, Cuédiar, neste momento, chance zero de vir para o Internacional. Enfim, essas são as informações rápidas deste vídeo. Antes de encerrar, eu te convido. Se você ainda não é inscrito no canal, é colorado, gosta de estar sempre muito bem informado, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E caso você também não seja colorado, caiu aqui de paraquedas, mas gosta de conteúdo sobre o futebol nacional e internacional, acompanhe a abaixortes aqui do canal. Vídeos curtos, diários, de até um minuto, com tudo o que você precisa saber sobre o mundo do futebol. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!